Se você tá treinando CrossFit há um tempo, tenho certeza que você já ouviu esta música aqui, ó. Eu vou falar sobre o protocolo de Tabata e por que você tá fazendo ele de forma errada. Se você não ouviu falar em Tabata ainda, não se preocupa, vou falar sobre o que é hoje neste vídeo. E pra quem não me conhece, eu sou o Alex Chimizu, Head Coach aqui da CrossFit Pinheiros. Nesse canal aqui eu falo sobre CrossFit, dou dicas de treinos, dou dicas de como você melhorar a sua performance, falo sobre uns acessórios de treino, falo um pouquinho sobre notícias que acontecem lá fora. Se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido a se inscrever, ativar as notificações aí clicando no sininho, assim você não perde nenhuma dica que eu dou. Toda semana sai um vídeo novo. E se você me acompanha já, seja bem-vindo de volta. Muita gente chama de Tabata e fala protocolo de Tabata, mas na verdade o Tabata não foi quem criou este método de treino, este protocolo de treino. O Tabata foi o pesquisador que publicou este método de treino. Na verdade, quem criou este protocolo foi o Irasawa Koichi. Ele era o Head Coach da equipe olímpica de patinação por velocidade do Japão. E para quem não conhece, o protocolo de Tabata é um protocolo de HIIT, lembra de HIIT? É um protocolo de treino de alta intensidade que vai dividir o treino entre esforços de 20 segundos com descansos de 10 segundos. Então você vai fazer rounds de treino, que a gente podia chamar assim, ou séries de 20 segundos de esforço, 10 de descanso. Pelo protocolo, você vai fazer isso de 7 a 8 vezes. Beleza? E por que ele ficou famoso? Esse estudo é um estudo bem antigo, é de 1996. Ele comparou este protocolo de treino, essas séries de 20 segundos para 10, então um treino que demora menos de 4 minutos, comparado a um treino de longa duração e intensidade moderada. Então ele comparou um treino que, em teoria, era para uma via metabólica oxidativa, né, para o treino aeróbio, com um treino que estaria mais para o anaeróbio. E o que ele verificou nesse estudo? Que o treino de longa duração e intensidade moderada, principalmente melhorou a capacidade física aeróbia, ou a via metabólica aeróbia. Enquanto que o treino de HIIT, ou esse protocolo de Itamata, melhorou tanto a via aeróbia quanto a via anaeróbia. Então teve ganho nesses dois lados. E aí, se a gente pensar que um treino de uma hora para você ter ganho, ou um treino de 4 minutos para você ter ganho, a conta fica fácil de fazer, né? Você ganha tempo. Tá, ok. Se você já acompanha um tempo aqui, já viu vídeos antigos, sabe que eu já falei disso, já falei que a gente já sabe, né, que o treino de alta intensidade é mais interessante que o treino de intensidade moderada. Mas aí você me pergunta, mas qual que é o meu erro? Onde eu estou errando a hora que eu faço Tabata? E aí tem dois erros que eu vejo o pessoal cometer. A primeira coisa que eu vejo que o pessoal erra é a escolha dos exercícios. Então, é muito comum a gente ver aqui na Pinheiros ou em qualquer outro box, vários box que eu já fui visitar, acabava o treino e o pessoal queria fazer um Tabata, de prancha, de abdominal. Se a gente pensar nesse estudo, o objetivo que esse protocolo foi criado foi para treinar vias metabólicas, para o treinamento mais metabólico, né, o nosso chamado Metcon, e não força. Então se você faz o Tabata de abdominal, de um exercício localizado, ele não é, na verdade, um Tabata. Tabata, tá, você pode estar fazendo séries de força com descansos controlados, mas esse não é o protocolo de Tabata. Vale mais a pena, se você está pensando no protocolo de Tabata, usar exercícios que envolvem grande parte do teu corpo, né, mais de 80% do teu corpo. Então, por exemplo, remar, pedalar, correr, burpees, double unders, ou até mesmo um air squat que, apesar de ser localizado, como mexe o corpo inteiro, ele causa um efeito metabólico interessante. Mas aí você pode falar assim, Pô, mas quando eu faço Tabata de abdominal, eu sinto pegar pra caramba no abdômen. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado aí com essa coisa de sentir, porque sentir mais ou sentir menos não significa que o exercício é mais ou menos eficiente. Mas a gente pode fazer um teste. Faz aí um Tabata de abdominal, qualquer um que você escolher. Soma todas as repetições que você fez, certo? Se você pegar todas essas repetições que você fez e dividir em, digamos aí, três séries e descansar 25 segundos entre cada série, o tempo de descanso vai ser mais ou menos o mesmo do tempo que você fez. E eu garanto que, no final, a sua sensação vai ser a mesma. De pegar, de queimar, de cansaço, de fadiga localizada, vai ser a mesma, não dá pra garantir a mesma, mas muito parecida. Faz esse teste aí. E aí o segundo erro, e é o erro que mais conta na hora de a gente fazer o Tabata. Por quê? O Tabata é pra cada round a gente fazer no máximo de esforço. Por exemplo, no estudo dele, o estudo originalmente foi feito numa bicicleta, em que os participantes do estudo chegavam a um VO2 máximo de 170%. Então isso quer dizer, o esforço era muito grande. Então assim, a entrega que você tinha pro exercício era muito grande. Lá no começo eu falei, né, que eram séries de 20 por 10, de 7 a 8. Por quê? Eventualmente, o cara não aguentava fazer a oitava, não conseguia fazer a oitava série. Fazia 7 no máximo já era suficiente pra ele colher os benefícios do treino. Se a gente pensar num Tabata que você faz aí, será que você chega nesse limite mesmo? De você ir pro teu máximo? E até porque com exercícios de localizado, exercícios de força localizado, dificilmente em 20 segundos talvez você vá pra tua estafa. Talvez se você não for muito condicionado, muito bem condicionado, mas chegar no teu máximo do máximo ali em 20 segundos é difícil. Mesmo o Tabata, ele tem todas essas séries, por quê? Às vezes a primeira série, você faz no teu máximo, ok. A segunda vai piorando, a terceira piorando, quarta, quinta, sexta lá você já tá morrendo. Este é o intuito do Tabata. Inclui nesse erro também, por exemplo, às vezes a pessoa fala, não, o Tabata são 8 rounds, vou fazer até acabar, aí descansa no sexto round, no sétimo round, pra fazer o oitavo forte. Não faz sentido. Se você fizer todos os rounds fortes, dando o teu máximo, não importa se você vai parar no sétimo ou se você nem vai fazer o oitavo, às vezes se você parar no sexto, porque não aguentou fazer mais 7, 8, é mais interessante do que você fazer mais rounds com mais descanso, tá? Pensa nisso, o Tabata precisa ser pro teu esforço máximo. Se você quer fazer um Tabata mesmo, a gente tem que pensar em esforço máximo todo round. Se não, você tá fazendo simplesmente oito séries de 20 segundos por 10. Não chama isso de Tabata. E antes de encerrar, pessoal, eu queria dar uma nota aí, uma nota triste. Semana passada faleceu o Charles Polkin, ele não tem a ver com o CrossFit, mas ele é um baita, ele é não, ele foi um baita preparador físico aí, ele foi referência pra muita gente. Lá nos Estados Unidos eles chamam de Strength and Conditioning, né? Seria um termo mais pro nosso preparador físico, então é o cara que não cuida necessariamente da parte técnica do atleta, mas cuida de deixar o atleta bem preparado, condicional pra atividade física que ele vai exercer. Ele treinou centenas de atletas que foram pra Olimpíadas, estão no currículo dele. E ele era uma referência pra mim também, pra minha forma de programar treino, pra minha forma de periodizar. E se você não conhece, eu recomendo muito que você vá atrás do material dele. Se eu não me engano, o site dele é Sensei Strange ou Strength Sensei, procura aí no Google, é um material muito legal, são insights que ele tem, o cara tem não só uma bagagem científica aí de conhecimento, mas uma bagagem prática do que funciona e do que não funciona. Fica aí minha homenagem pra ele. Então, como sempre, pessoal, se você curtiu a informação deste vídeo, joinha pra cima, se ele vai te ajudar alguma coisa ou se você acha que vai te ajudar. Se você não gostou, joinha pra baixo, comenta aí. Lembra, isso não me deixa triste, isso na verdade me deixa motivado a querer melhorar, a fazer vídeos melhores, conteúdos melhores pra vocês. E se você quiser me ajudar, compartilha aí com um amigo que acha que faz um Tabata, certo? Vou mostrar pra ele o que é o Tabata de verdade. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, até a próxima e valeu!